Volta aqui, o Duende Verde! Toma! 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 Eu sou muito mais rápido que você! Toma aqui, seu super vilão de meia-fiva! Nossa! O Duende Verde salta muito alto! Volta aqui! Eu vou acabar com você! Te porrei! Te porrei! Toma! Toma! Você não é palio para mim! Ai, quer saber? Eu estou levando uma surra do Duende Verde! É melhor eu tentar fugir! Volta aqui, volta aqui! Toma! Eu vou pegar o meu palo! Meu palo! Vamos fugir! Volta aqui! Esse carro não liga! Nossa senhora! Ai, meu Deus! Cadê? Ele está vindo ali! Pronto! Volta aqui! Minha aranha! Vamos lá! O Homem-Aranha acelerando todos os quilômetros por hora! Você não vai me pegar, Duende! Ah! Ah! Ai! Nossa senhora! Eu acabei batendo! Eu tenho que tentar escapar do Duende! Ele não pode vencer essa perseguição! Ih! Ih! Nossa! Passei você, Homem-Aranha! Vou pegar o Blazer Aqua! E eu vou pelo mar! Vou! Uhul! Yeah! Biloteteia! Galera! Está parecendo que o Homem-Aranha vai vencer isso aqui! Yeah! Uou! Ih! Ai! Eu acabei batendo! Hã? O Duende mesmo conseguiu chegar aqui! Volta aqui, Duende! Toma! 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 Eu não estou conseguindo bater nele! É porque agora você vai levar um chute! Toma! Caramba! Quem será que vai vencer essa batalha? Toma! Ai! Ai! Não! Ah! Não! Ah! Porém! Coitado do nosso amigo Aranha! Caramba! Eu não acredito! O Duende Verde conseguiu me vencer na batalha! Isso não era esperado por mim! Hã? Hã? Calma aí! Meu telefone está tocando! Deixa eu atender aqui! Ah! Alô? Ah! Alô? Amor! Oi, Mulher Aranha! O que que tá rolando, Mulher Aranha? Eu tô morrendo de medo! Eu tô apavorada aqui! É porque assim, sabe? O Duende Verde tá me ameaçando! Ele quer acabar comigo! Eu tô com muito medo! O quê? Não acredito! Calma, meu amor! Fica tranquilo e se tranca aí no sótão da nossa casa! Porque eu vou dar um jeito nisso! Um beijo! Tchau! Beijo! Ai, caramba! Não pode ser! Não pode ser! Mas pra derrotar o Duende, eu precisava de uma arma super poderosa! E eu não tenho! Eu não sou forte o suficiente pra isso! Hã? Pera lá! Eba! Tanque de guerra! Quem quer comprar? Hulk vender tanque de guerra! Pena que vocês são pobres! Ninguém consegue comprar! Tive uma ideia! Tanque de guerra! Hulk tirar sujeira de tanque de guerra! Ai, esse Hulk realmente é um pouco mongolzinho! Mas... Oi, Hulk! Uou! Que de guerra! Uh! O Hulk brincar de pula-pula! Yeah! Caraca! Que legal, Hulk! Uhul! Hulk, você é bombom! Você gosta de Hulk bombom? Eu adoro, Hulk! Eu gosto de você do jeito que você é, cara! Agora, olha só! Eu queria muito esse tanque! Me dá esse tanque aí pra mim, por favor! Não! Hulk não tá! Hulk querer fazer coisas engraçadas! Olha o que Hulk sabe fazer! Ah! Ai, meu Deus! É o demônio! Ah! Olha o que eu sou... Olha só! Para com isso! Para com isso, Hulk! Ai, meu Deus! Doutor estranho! Doutor estranho ensinar Hulk a fazer isso! Ah! Legal! Tá, é bem estranho mesmo! Mas olha só! Vamos brincar de esconde-esconde? Não, Hulk, pela sua boca! Cala a boca! Cala! Tô recebendo uma ligação! Ah! Calma aí! Tô recebendo uma ligação! Parece que você também, né, Hulk? Ah! Deixa eu ver! Pera aí! Deixa eu ver! É verdade! Hã? Alô! Alô! Aham! Desliguei, Hulk! Pronto! Era da Tim aqui, me oferecendo um plano novo de celular! Seguro de vida, caixão pra gordo! Hulk não é gordo! Ah! Voltando! Voltando! Olha só! Eu quero muito esse tanque! Hulk ter desafio pra Homem-Aranha ganhar tanque! Sério? Sei! Eu só queria entrar dentro dele aqui e pegar ele pra mim! Não, 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 não! Desce daí! Tá, tá bom, tá bom, tá bom! Olha só! O que vai experimentar são gêmeos! Homem-Aranha vai ter que saltar de paraquedas do Cristo e rebocar o carro mais caro da cidade! Não é do Cristo, né, senhor Hulk? É do prédio ali! Caramba, tá? Pode deixar! Eu te compreendo, Hulk! Hulk, eu vou lá então! Muito obrigado! E com quem eu vou disputar? Isso é segredo? Ah, segredo! Você irá ver! Desenrola! Pate! De lá, de lá, deem! Mulher! Não, para com essa dancinha que é retido! Homem-Aranha vai acabar com você! Você acha que ele não vai descobrir tudo isso? Olha! Não, não faz nada! O cúmulo é esse de ficar querendo falar mais que eu! Meu Deus do céu, quer saber? Vou te enfeitiçar só pro Homem-Aranha ter um problema muito mais que você ainda! Então eu vou pegar essa pistolinha... Não, não, não! Não faz isso! Não faz isso! Por favor! Pera! Peça melhor! Peça melhor! Não faz isso! Não! Olha lá! Você sabe quanto que é 5 mais 5? Ah, eu vou fugir! Tchau! Ah, eu vou fugir! Eu cacetei! Toma! Toma! Ah, não! Toma! Pronto! O gado! Não! 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 Olha só o que aconteceu comigo! Agora estou me sentindo poderosa! E eu quero acabar com toda essa cidade! Todos os cidadãos do Benz aqui! Ah, toma! Eu vou acabar com todo mundo! Vem! Toma! Isso literalmente não é nada bom! Ah, beleza! Hulk, e agora? O que que eu faço? Homem-Aranha tem que pular lá naquele prédio e não pode cair no chão! Homem-A! Estão esquecendo os equipamentos! Não! Está me aranhando! O Hulk está pulando junto! Uou! 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 Ai, cadê meu para cá? Ai, ai! Me quebrei! Está sem o Hulk! Agora o que eu tenho que fazer? Rebocar o carro! Agora pega o guiche! Pega o guiche! Rebota o carro lá na frente! Rebota! 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 Uhul! 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 Nossa! Já estou aqui! Aqui! Aqui o carro está estacionado errado! Rebota! Rebota! Ah, reboquei! Rebota! Rebota! Quebra essas pessoas! Toma! Guerra! Strike! Strike! Agora para a esquerda! 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 Espera aí! O que que é isso aqui? São tanques? São tanques de guerra! Agora vai ter que batalhar com o Hulk! Yeah! Eu vou batalhar com o Hulk! Eu vou ter que vencer do Hulk! Toma aqui, Hulk! Toma! Eu estou errando! Hulk, você é muito forte! Eu também estou errando! Não! Eu estou errando a mira! Ai! Não, Hulk! É que tem problema! Ai, Hulk! Deslizaram aqui! Hulk, deslizaram nos canos! Estou deslizando o cano! Cuidado! Uou! Olha isso, Hulk! Olha! Uhul! Uhul! Pirocão! Ih! Toma aqui! Yeah! Que isso? Não tem ninguém aqui! Ah, toma! Eu vou destruir todo mundo! O que é isso? A mulher-aranha está maluca! A mulher-aranha está maluca! Eu vou acabar com vocês! Eu vou acabar com essa cidade! Eu vou acabar com todo mundo! Essa cidade vai ser minha! Venha! Não me ouvindo! Vinha de fora! Ah! Os dois tanques explodiram! Não! Não! Não explode o tanque! Esse tanque é meu! Eu vou explodir tudo! Ai, mulher-aranha, você está maluca! Para com isso, mulher-aranha! Para com isso! Ah, mulher-aranha! Vem aqui que eu vou acabar com você! Eu vou ser o dono dessa cidade! Eu vou perder todo mundo! Todo mundo vai ser o dono! Escracos! Você vai ser meu salvo, homem-aranha! Eu vou acabar com você! Não, não, não! O que aconteceu com ela? Ha! 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 O homem-aranha está lascado! Você está lascado, homem-aranha! Porque ela está mal de suada! Ha! 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 Eu vou levar para minha casa fazer pipoca! Ponto aqui! Toma! Ha! 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 Eu vou acabar com vocês! Eu vou acabar com vocês! Nossa senhora! Calma a volta, mulher! Ha! 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 Hulk, como é que a gente vai conseguir? Aqui, pega a vacina! Acima na bunda do Hulk! Pega aqui, ó! No reposso de trás! Vai! Aplica nela, Hulk! Aplica a vacina para curá-la! Ah, é, é, né? Vai, vai, vai! Tá bom! Ha! Você vai ser o meu escravo! Escravo! Vai ser o meu escravo! Vou acabar com a vacina! Aplica a vacina! A vacina! Aplica! A vai, vai, vai! Aplica! Aplica! Calma! Nossa, aplicou! Aplica a segunda dose! O quê? Eu tô bem lento! Vacinado! Minha aranha! Obrigada! O que é assim? Hulk, me vacinou! Obrigada, Hulk! Yeah!